quebra tudo novamente estou de volta veja você é um patrocinador como esse do portal NetSort patrocina esse canal do quebra tudo galera como que eu faço para ser um patrocinador do seu canal eu quero divulgar minha marca aí para ficar igual do portal NetSort eu quero que minha marca apareça na televisão igual do portal NetSort a propaganda como que eu faço galera muito simples galera eu vou deixar aqui embaixo meu contato para vocês entrar em contato comigo e saber como que você faz para a sua marca aparecendo aqui atrás aqui ó e eu fazendo a divulgação também da sua marca da sua empresa do seu canal seja ele qual for a atividade que você faz eu vou estar aqui ó fazendo a divulgação igual aqui ó um dos patrocinadores aqui ó que é o portal NetSort já está comigo aí durante quatro meses já patrocinando o canal aqui do quebra tudo valeu rapaziada deu muita repercussão porque o portal NetSort está patrocinando esse canal graças a Deus a repercussão ficou maravilha por ambos os dois lados o portal NetSort já vai para 200 mil seguidores o quebra tudo vai para quase 40 mil falta pouco aí para o quebra tudo atingir 40 mil seguidores graças a esse cara aqui também que patrocinou o canal do quebra tudo e se você tiver interesse de patrocinar também um dos patrocinadores aqui embaixo na descrição vai estar o meu contato você entra em contato comigo e vai ser como fazer para você ser um patrocinador desse canal aqui desse canal aqui como esse cara fez valeu rapaziada lembrando que eu também estou com os podcast tô trazendo convidados diferentes outras pessoas que faz coisas totalmente diferente do contexto que eu faço já fiz quatro podcast vai vir mais pessoas diferente no podcast do quebra tudo valeu rapaziada espero que vocês tenham gostado desse vídeo se gostou fortalece por favor rapaziada deixe o like nesse vídeo aqui galera porque é muito importante vocês deixando um like compartilhando comentando interagir com o vídeo assim fica bacana para caramba tira suas dúvidas aí deixe seu comentário que eu estarei respondendo valeu se você gosta realmente do quebra tudo aí pelo menos do meu trabalho aí deixe seu like por favor rapaziada valeu tamo junto fechadão é velho quebra tudo novamente tô de volta